Opa! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Marketing Digital Efetivo 2.0. Meu nome é Moisés Santos, eu sou Copyright, especialista em Marketing Digital e no vídeo de hoje eu quero trazer um modelo de copy para você vender todos os dias. Então aqui eu vou mostrar para você como você pode utilizar essa estrutura aqui para criar artigos de venda, e-mails, vídeos, páginas de vendas, oferta, tudo que você precisar, você pode seguir essa estrutura. Promessa, problema, causa do problema, solução, fechamento que é a sua oferta. Então vamos lá. Promessa. Aqui eu vou utilizar para o segmento de anúncios, ou seja, digamos que o meu público seja pessoas que queiram utilizar o Facebook para atrair mais clientes. Mas você pode pegar essa mesma estrutura e aplicar tanto para saúde, bem-estar, relacionamento, seja lá qual for o segmento. A estrutura é a mesma. O que vai mudar vai ser a argumentação, mas a estrutura permanece a mesma. Então vamos lá. Promessa. Aqui eu estou dando alguns exemplos, mas você pode expandir isso. Descubra um método eficiente para criar anúncios lucrativos sem ter contas bloqueadas. Eu até poderia colocar sem ter contas bloqueadas pelo Facebook. E aí, reforço da promessa. Depois de ter centenas de anúncios reprovados e dezenas de contas bloqueadas, eu resolvi me render ao Facebook. Eu fui estudar tudo sobre as políticas do Facebook e investir em alguns treinamentos para solucionar esse problema. Então perceba que aqui eu estou falando sobre uma promessa. Descubra um método eficiente para criar anúncios lucrativos sem ter contas bloqueadas. Então perceba que nessa promessa eu já estou utilizando o que? Estou sendo bem específico. Estou utilizando a especificidade. Estou falando sobre uma oportunidade que é você descobrir um método de criar anúncios eficientes e lucrativos e resolvendo um problema que é as contas bloqueadas. Como evitar? E aqui eu reforço a promessa dizendo que isso já aconteceu comigo. Eu já passei, já enfrentei esse problema. Porque lembra que nós estamos falando de uma promessa, problema, causa e a solução. Então eu digo, eu fui estudar tudo sobre as políticas do Facebook e investi em alguns treinamentos para solucionar esse problema. E aqui eu já coloco um segredo. Olha só. E o que eu descobri mudou os meus resultados completamente. Perceba que aqui eu digo que eu descobri algo, mas eu não falei o que foi que eu descobri. E isso atiça a curiosidade. Aí aqui eu digo, e é exatamente isso que eu quero compartilhar com você. Isso aqui faz com que a pessoa sinta o desejo de continuar lendo o meu artigo, ou assistindo o meu vídeo, ou até mesmo lendo a minha carta de venda. E aí partimos para o problema propriamente dito. Quando você vai escrever uma cópia, você tem que ter um objetivo. Você tem que fazer uma pesquisa antes e saber quais são as dores, as necessidades da sua audiência e como solucionar esse problema. Claro que você não vai dar a solução completa, detalhada, de graça. Mas você tem que fazer com que a sua audiência, o seu avatar, eles assistam o seu vídeo, leiam a sua cópia e eles entendam que você realmente sabe do que está falando. Então vamos lá. Problema. Anúncios reprovados. Contas bloqueadas. E tem aqueles que não sabem como criar anúncios. Aqui agora você começa a falar sobre o problema. Exemplo. Muitos afiliados, ou muitos empresários, ou muitos produtores, ou muitas pessoas estão tendo muita dificuldade na hora de criar anúncios no Facebook. Muitos estão tendo seus anúncios reprovados e as suas contas bloqueadas. E existem pessoas pessoas que estão tendo todos esses problemas porque elas não sabem, não conhecem como funciona as políticas do Facebook. Então perceba que aqui eu já comecei a falar do problema. Dei uma pitadinha mostrando uma possível causa, o que elas não sabem, não conhecem como funcionam as políticas do Facebook. Facebook. E aí você entra mais a fundo mostrando que isso também já aconteceu com você. Ah, quando eu tive, lembra que aqui em cima eu disse o seguinte, depois de ter centenas de anúncios reprovados e dezenas de contas bloqueadas, eu resolvi me render ao Facebook. Então, você aqui, você entra um pouco mais a fundo, olha, eu tive, eu também enfrentei essas mesmas dificuldades. Quando eu comecei a escalar as minhas campanhas, o Facebook começou a reprovar os meus anúncios um atrás do outro e começou a bloquear as minhas contas. Então, eu fui pesquisar para ver o que era que estava acontecendo de errado com os meus anúncios e depois de uma longa busca estudando as políticas do Facebook, detalhes por detalhes, eu fiz investimento em alguns dos principais cursos do mercado e o que eu descobri é exatamente o que eu vou compartilhar com você aqui nesse vídeo ou que eu vou compartilhar com você aqui nesse artigo, nessa página, enfim. E aqui, um problema, né? Qual é o problema? O Facebook está reprovando os anúncios e as contas estão sendo bloqueadas. E o que eu descobri foi o seguinte, muitos anúncios são reprovados porque muitas páginas de captura não se encaixam nas políticas do Facebook. As pessoas criam páginas com promessas fortes para promover produtos que o Facebook, ele não gosta. Olha só, você provavelmente está usando uma abordagem agressiva e que é proibida pelo Facebook. Então, perceba aqui, eu falei aqui sobre um problema. Qual é o problema? Anúncios reprovados, contas bloqueadas. Eu vou tirar esse aqui porque esse aqui é mais para iniciante. Anúncios reprovados, contas bloqueadas. Causa. O que é que está causando esse problema aqui? Porque muitas vezes a pessoa está tendo um problema, mas ela não sabe qual é a causa. Então, você fala um pouco sobre a causa. Que é, pode ser a página de captura da pessoa que não está se encaixando nas políticas do Facebook. Na raiz do domínio, não tem um blog com conteúdo. Não tem um blog com conteúdo. Não tem termos de uso. Não tem política de privacidade. Então, tudo isso contribui para que o Facebook, ele reprove os seus anúncios. Outro problema para ter as contas bloqueadas. Olha só, vamos lá. Você está usando uma abordagem agressiva. Aqui faz parte dos anúncios reprovados. Na sua página, não tem na raiz do seu domínio. Não tem um blog, não tem conteúdo. Então, o Facebook, ele... Se você vai anunciar... Exemplo... Você vai anunciar no Facebook. Aí, você pega o seu domínio e tem o nome do produto ou da página de venda do produto. O que é que acontece? O Facebook, ele faz uma varredura. É como se ele limpasse essa parte aqui do nome do produto, da oferta. E ele vai olhar o que tem aqui no domínio raiz. E muitos desses domínios não tem nenhum conteúdo. Ele está apenas utilizando uma página de vendas ou uma página de captura. Então, perceba que aqui, eu estou detalhando. Isso aqui poderia ser escrito. Eu poderia mostrar exemplos desse problema aqui. Que contribui para não ser reprovado e contas serem bloqueadas. Você, provavelmente, está divulgando um produto que fere as políticas do Facebook. Você está cometendo os mesmos erros que a maioria dos empreendedores cometem. Então, isso aqui são coisas que atiçam a curiosidade da pessoa. Porque você não está falando de uma forma bem detalhada. Então, as pessoas, elas ficam querendo saber que tipo de produto que o Facebook não gosta. Qual é os mesmos erros que a maioria estão cometendo. E não sabem como criar anúncios. Aqui é aquela parte mais para iniciantes. Criar anúncio é muito fácil. Mas o problema é fazer esses anúncios gerar resultados. Se você fizer da forma errada, vai ter prejuízo ao invés de lucros. Isso aqui é uma abordagem também falando sobre o problema. Para aqueles que estão iniciando e não sabem como criar anúncio. Mas vamos ficar nessa parte aqui. Anúncios reprovados e contas bloqueadas. E aqui vem agora a solução do problema. Então, perceba que eu já falei sobre uma promessa. Que é criar um método. Descubra um método eficiente para criar anúncios lucrativos sem ter contas bloqueadas. Beleza, falei da promessa, falei um pouco sobre o problema, a causa do problema e agora vem a solução. Para te ajudar a resolver esses três problemas, eu preparei um treinamento que cobre todo o passo a passo. E a solução, lógico, é o treinamento que você preparou. E aí, você vai desenvolver aqui esse treinamento. Nesse treinamento, eu vou te mostrar o segredo que eu descobri e que me ajudou a evitar de ter anúncios reprovados e contas bloqueadas. Depois que eu comecei a utilizar esse método, eu testei, aperfeiçoei e agora estou te entregando um método validado, comprovado. Prova, e aí você vai mostrar a prova. Você pode mostrar os resultados que você está tendo. Resultados. Depoimentos para aumentar a credibilidade. Se você já ajudou outras pessoas, se já ensinou esse método a outras pessoas. Por exemplo, resultados. Prints de ganhos. Prints das campanhas que você fez de sucesso. Depoimentos. Pessoas que você ajudou, que estão usando o seu método e também estão tendo resultado. Tudo isso aqui conta. E vem o fechamento, que é a oferta. Número de módulos. Número de módulos. Forma de acesso, se é um e-book ou se é um portal de membro. Então tudo isso você tem que detalhar na sua oferta. Garantia. Garantia. Se tem bônus, você fala também sobre o bônus. Então perceba que baseado aqui nessa premissa de promessa, problema, causa do problema, solução, fechamento com a sua oferta. Você pode criar discurso para você vender todos os dias. Agora imagine que você vai utilizar essa estrutura aqui. Só reforçando. Você vai fazer uma promessa. Você vai reforçar a promessa. Você vai falar sobre um problema que as pessoas estão enfrentando. Por que elas não estão tendo resultado. Qual é o problema? Se é conta no Facebook. Se é e-mail marketing. Se é SEO. Se é video marketing. Tem que ter um problema. Você tem que mostrar o problema. E também tem que falar sobre a causa. Exemplo. A pessoa que está com a dor de cabeça. A dor de cabeça é o problema. Só que por trás da dor de cabeça. Existe uma causa. A dor de cabeça são os sintomas. De que algo no corpo não está bem. Então o corpo está reagindo. Está demonstrando que existe algo que não está bem. Então a dor de cabeça é o sintoma. Mas existe a causa. Então muitas vezes a pessoa está ali direto. Tendo dor de cabeça. Direto, direto, direto. E tomando um comprimido para a dor de cabeça. Vai solucionar ali. Mas não vai resolver o problema. Porque aquilo ali é apenas um sintoma. E não a causa. Então tem que ir na causa. Então todo problema tem uma causa. Se a pessoa está gravando vídeos todo dia para o canal do YouTube. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E o canal não está crescendo. Existe uma causa para isso. Vamos ver se os vídeos dela estão sendo bem otimizados. Os assuntos que ela está escolhendo são assuntos que as pessoas estão buscando, têm interesse. Então tudo isso conta na hora de você criar artigos, criar anúncios, escrever a sua cópia. Você tem que saber que tem um problema, que tem uma causa. E você tem que mostrar que existe uma solução. Em um outro vídeo, mais à frente, depois eu vou falar com você sobre os níveis de consciência. Porque às vezes você, por exemplo. Seguindo essa estrutura aqui, é uma estrutura validada que funciona. Muitos vídeos de venda, cartas de venda, são criados baseados nisso aqui. Só que, até mesmo na hora de você utilizar essa estrutura aqui. Lembra que eu comecei esse vídeo falando sobre a importância de você fazer uma pesquisa antes de você sentar para escrever a sua cópia. Isso aqui também conta, mesmo você tendo uma estrutura validada. Mas se você não fizer uma pesquisa, você não souber quem é o avatar para quem você está criando essa cópia. É muito provável que não vai ter o efeito esperado. Por quê? Dependendo do nível de consciência, se é uma pessoa que está iniciando. Existe um tipo de abordagem que você pode utilizar, mesmo dentro dessa estrutura. Se é uma pessoa, e quando eu digo assim, nível de consciência, por exemplo. Iniciante. Intermediário. Avançado. Você tem que saber para quem é que você está falando. Eu não vou me aprofundar aqui nesse vídeo, porque não é o objetivo. Mas eu vou criar um outro vídeo falando justamente sobre isso, sobre o nível de consciência. Porque, às vezes, você está criando um discurso para iniciantes. Então, as pessoas intermediárias e avançadas não vão se sentir atraídas por esse discurso. Da mesma forma, você está criando um discurso intermediário. Então, você não está falando com esse público aqui. Ou você está criando um discurso avançado. Então, você não vai pegar esses dois públicos aqui. Então, na pesquisa, você tem que saber para quem é que você está escrevendo. E como é que você vai dar o desenvolvimento no seu artigo, na sua página de vendas, no seu vídeo de vendas, no seu e-mail, enfim. Bom, mas essa é uma das estruturas. Existem várias e eu abordo muitas outras estruturas lá dentro do meu treinamento sobre copy. Mas, no vídeo de hoje, era isso que eu gostaria de compartilhar com você. Temos mais conteúdo aqui. Em outro vídeo, eu quero falar sobre segredo, depois sobre revelação. E eu vou trazer vários conteúdos sobre copy. Para mostrar para você que, quando você aprende copy, você consegue escalar as suas vendas, os seus resultados. Você consegue ganhar mais dinheiro. Então, o objetivo desses vídeos é mostrar para você que você precisa aprender copy o mais rápido possível. Se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e também um comentário. E nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.